Múri-te para cá, pão no eriça Múri-te para cá, pão no eriça Jéhinha, punivar asthá é Vani, pana, gulimadta é Múri-te para cá, pão no eriça Jéhinha, punivar asthá é Vani, pana, gulimadta é Múri-te para cá, pão no eriça Múri-te para cá, pão no eriça Vandohá, ára, chuga, edihá, ganduvaru dillillí Múri-te para cá, pão no eriça Jéhinha, punivar asthá é Vani, pana, gulimadta é Múri-te para cá, pão no eriça Múri-te para cá, pão no eriça Múri-te para cá, pão no eriça Múri-te para cá, punivar asthá é Vani, pana, gulimadta é Múri-te para cá, pão no eriça Múri-te para cá, pão no eriça Jéhinha, punivar asthá é Vani, pana, gulimadta é Múri-te para cá, pão no eriça Jéhinha, punivar asthá é Vani, pana, gulimadta é Múri-te para cá, pão no eriça 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 Múri-te para cá, pão no eriça